Mil buzinas tocando sem cessar E a fumaça do trem em baça o sol Eles passam a um passo do fim Mas a gente na praia se entrega ao sol E a gente tomando chá de jazmim E a gente tomando chá de jazmim E a fumaça do trem em baça o sol